Olá pessoal, me chamo Édrico e sou professor de matemática da escola, tá bom? Do Estilo Fundamental 2, é importante lembrar. Se você faz parte do sexto ano, manhã ou tarde, independente do turno, tá? Essa aula aqui é nossa, tá? Estamos na aula número 3, tá? Já é a aula número 3. Então, se você não assistiu as duas últimas aulas, é importante você dar uma olhada lá, tá bom? Na nossa aula número 1, falando sobre os múltiplos dos ovos naturais, e na aula número 2, sobre os divisores, tá bom? Falamos sobre definição matemática, demos alguns exemplos, tá? Pra que pudesse ficar bem claro a explicação, tá bom? Então, se você não assistiu ainda, não é interessante assistir a aula dessa 3. Dá uma olhada lá na aula 2, porque ela é uma continuação, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula número 3, nós vamos comentar basicamente sobre os critérios de divisibilidade, certo? Basicamente, o que são os critérios de divisibilidade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vai acontecer, se não ainda. Você, em algum momento, você precisa saber se o número dá pra dividir ou não. Não é nem interessante descobrir ou determinar o valor dessa divisão. Às vezes nem precisa. Às vezes é mais importante você descobrir se é divisível ou não. Ou melhor, se a divisão vai ser exata ou não. Às vezes nem é necessário saber o valor dessa divisão, mas em alguma situação específica isso vai acontecer. Se ainda não acontecer, isso vai acontecer. Por exemplo, eu pergunto pra você, o número 1034, dá pra dividir por 3? Olha a pergunta que eu fiz. Eu não perguntei o resultado da divisão. Eu não perguntei o resultado da divisão. Eu perguntei se dá pra dividir ou não. Ou melhor, se é uma divisão exata ou não. Beleza? Então, nos critérios de divisibilidade, não é interessante calcularmos o valor da divisão. E sim, a única resposta que nós vamos obter é se aquela divisão é exata ou se ela não é exata. Tá certo? Então, isso são os critérios de divisibilidade. Serão algumas técnicas que você vai aprender. Algumas definições, bem interessantes, inclusive. Onde essas definições, essas conclusões, essas observações, ela vai te dizer, ela vai te indicar se aquele tal número dá pra dividir exatamente. Se vai ser uma divisão exata ou se não. Beleza? Ele não vai te informar o valor da divisão. Pra você encontrar o valor dessa divisão, o valor do quociente, você realmente vai ter que dividir, fazer a conta e tudo mais. Você já deve saber. Beleza? Então, nós vamos determinar apenas se a divisão vai ser exata ou não. Importante. Sem fazer a conta. Até porque, se você tiver que fazer a conta, muito não é necessário os critérios. Beleza? Os critérios de divisibilidade, desculpa, servem pra que você, sem efetuar a conta, rapidamente, você consiga descobrir se a divisão vai ser exata ou não. Por exemplo, 1.034. Sem fazer a conta, eu sei se 1.034 dá pra dividir, se ele é divisível por 3 ou não. Se dá pra dividir exatamente por 3 ou não. Beleza? Isso a gente vai descobrir como é que faz hoje. Professor, qual é o resultado da divisão? Não sei. Tem que fazer a conta pra conferir. Eu não vou me arriscar falar. Não dá. O critério de divisão não vai te informar o valor da divisão. Ele vai te informar se dá pra dividir exatamente ou não. Se vai ter resto ou se não vai ter resto. Beleza? Então, a gente vai ter algumas regras pra cada situação. A gente tem aqui o 2, o 3, o 4, o 5. Então, pra cada um desses números aqui, existe um critério de divisibilidade distinto. Tá? Pra cada um é uma regra diferente. É importante saber disso. Beleza? Então, vamos pro nosso primeiro número. Beleza? Deixa eu ver se... Não, não interfere nada. Então, o nosso primeiro algarismo é o número 2. Tá? Critério de divisibilidade por 2. Como é que eu vou, sem efetuar a divisão, sem efetuar a operação, descobrir se um número dá pra dividir por 2 ou não? Como é que eu vou fazer isso? Simples, pessoal. O número é divisível por 2 se ele é par. Ponto. Acabou. Qualquer número que você pensar agora que seja par. Eita! Eu espero que todo mundo saiba que é número par. Mas se não, tá aqui. 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número que terminar com esses algarismos, ele é par. Beleza? Se o número terminar com 0, se o número terminar com 2, com 4, 6 ou 8, significa que ele é par. Então, qualquer número que você pensar agora, não importa o tamanho desse número, 1 bilhão e 328. Ei lá. Qualquer número que você pensar agora, que seja par, ele vai dar pra dividir por 2. Beleza? Então, esse é o primeiro caso. É o exemplo mais simples que tem. Talvez o que a maioria já conhecia. Certo? Qualquer número que ele é divisível, que seja par, desculpa, ele vai ser divisível por 2. A divisão dele por 2 vai ser exata. Ok? Porque eu tenho alguns exemplos. O número 5.634, ele é divisível por 2. Por quê? Porque o último algarismo dele é 4. Ou seja, ele é par. Se 5.634 é par, significa que se você dividir isso por 2, não sei quanto é que vai dar. Lembrando, o critério de divisividade não informa o valor da divisão. Ele só informa se a divisão vai ser exata ou não. Tá bom? Então, se ele é par, se ele terminou com 4, a divisão vai ser exata. Ele vai ser divisível. Ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, o número 135, olha aqui o último número, 5. Conclusão. Esse número é número ímpar. Então, significa que ele não é divisível por 2. Tá tranquilo? Deu pra entender? O número vai dar pra dividir por 2, vamos dizer assim. O número vai ser divisível por 2 quando ele for par. Tá bom? Quando ele terminar com 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Próximo número. O critério de divisibilidade por 3. Tá? Por 3. Esse aqui eu acho incrível, cara. Incrível, incrível. Sério. É um dos meus preferidos no 3. É impressionante isso. Não é macumba, até é matemática. Faz em casa. Confere com qualquer número que isso vai dar certo. É impressionante. Um número é divisível por 3. Olha aqui. Se a soma dos algarismos, tá? Se a soma dos algarismos, o resultado dessa soma, for divisível por 3. Não entendi. Olha como isso é lindo, cara. Exemplo. Eu tenho aqui o número 18. Será que 18 é pra dividir por 3? O que você vai fazer? Quem são os algarismos que compõem o número 18? O 1 e o 8. Você vai somar esses números. Você vai somar o número 1 com o número 8. Tá bom? Soma o número 1 com o número 8. Somando o número 1 com o número 8, você vai encontrar quanto? 9. Aí você vai pegar o resultado da soma. 9. Será que 9 dá pra dividir por 3? Se 9 der pra dividir por 3, significa que o número que constitui, ou seja, o 18, é dividido por 3. Isso é lindo. Lindo. Vê aqui o outro caso. 576. 576. Agora ficou maior, né? 576. O que é que eu vou fazer aqui? Você vai pegar o algarismo 5, soma com o algarismo 7, soma com o algarismo 6. Soma todos os algarismos que constituem o número. Tá bom? Somando 5, 7, 6. Caramba, fica louco. Somando 5, 7, 6. Vai dar 18. 18. Então, você vai pensar no resultado da soma do algarismo. Tá bom? 18. 18. Será que dá pra dividir por 3? Daí não tem o que fazer. Você vai fazer... Ou então, você pode até usar de novo o critério, né? Você acabou de fazer ali atrás. Acabou de fazer ali em cima. 18. 18, eu já vi que é divisível por 3. O que é que significa? Que 576 também é divisível por 3. Perfeito. Muito lindo isso, né? Citar o número aqui. O que não esteja no exemplo. O número 134. 134. Ah, eu pensei agora na soma. 134. Será que o número 134 dá pra dividir por 3? Tá aqui o número 134. Dá pra dividir por 3? Você vai somar. 1 mais 3, 4. 4 com mais 4, 8. Olha o resultado da soma, 8. 8 dá pra dividir por 3? Não, não dá. 8 não dá pra dividir por 3. Se 8 não dá pra dividir por 3, significa que 134 também não dá. Certo? Então, é assim. Você soma os algarismos. Se o resultado da soma for um número divisível por 3, significa que aquele tal número é divisível por 3. Tá bom? Vou citar um exemplo que não seja nenhum desses. Agora, não vai ser nenhum desses. Deixa eu pensar, sei lá. 271. Criei agora. Aleatoriamente. 271. 271. Será que dá pra dividir por 3? Você vai somar. 2. Qual é o número? 271. 2 com mais 7? 279. 9 com mais... 271. 9 mais 1. Eu tô somando os algarismos. 2, 7, 1. 2 com 7, 9. 9 com 1, 10. Então, 10. 10 dá pra dividir por 3? Não, não dá. Significa que 271 também não dá. Beleza? Agora, sei lá. Se eu pego 273. Será? Será que dá? E aí? 273. Nossa, vamos ver. 273. 2 com mais... 273, né? 2 com 7, 9. 2 com 7, 9. 9 com 3, 12. Pego 12. 12 dá pra dividir por 3? Dá. 12 dividir por 3 dá pra 10. Dá 4. Significa que 273... O que é esse número? 273, não foi? Vai dividir no tecido. 273 é... Uma divisão exata. É 2 com 7, 9. 9 com 3, 2. Então, 203 dá a divisão exata. Tá bom? Isso você pode utilizar, poxa, em qualquer situação. Tá bom? Se você pegar 21, que é uma divisão exata, que a gente não sabe. 21. 2 mais 1, 3. 3 dá pra dividir por 3. Então, só pra recapitular. Critério de divisão exata. Critério de divisão exata por 2, quando ele for par. Vamos resumir assim. Porque terminar com 0, 2, 4, 6, 8, pra não ficar, tipo, tanta regra. Vai entender que seria muitas regras. Mas quando for par. Se não for par, dá pra dividir por 2. Deixa eu ver como é que tá andando a minha salva aqui. 11 horas, 11 minutos, caramba. Vamos lá, vamos apressar, pessoal. Critério de divisão exata por 4, tá? Quando que ele vai ser divisivo por 4? O número será divisivo por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisivo por 4. Cuidado, não é a soma. É o número formado pelos dois últimos algarismos. Tá bom? Por exemplo, 4.312. Você pega os dois últimos algarismos aqui, ó. Os dois últimos é 1 e 2. Você não vai somar 1 e 2, que nem você fez lá do 3. Você vai pegar o número que forma esses dois algarismos, ou seja, 12. Beleza? 12, dá pra dividir por 4? Dá, dá. 12 dá pra dividir por 4. Então, significa que 4.312 dá pra dividir por 4. Tá? Então, você vai pegar os dois, o número formado pelos dois últimos algarismos. Tá? 1.635. 1.635, pega os dois últimos. 35. 35 não é divisível por 4. Se fosse 36, seria. 35 não. Então, 35 não é divisível por 4. O que isso quer dizer? Que 1.635 também não é divisível por 4. Vamos apressar aqui, senão vai dar tempo. Quando que é divisível por 2? Vamos sempre revisar pra poder entrar na cabeça. Tá certo? Divisível por 2, quando ele for? Pá. Divisível por 3. Soma os algarismos. Se o resultado da soma for o número divisível por 3, é porque aquele tal número também é. Tá bom? Quando que é divisível por 4? Quando os dois últimos números for divisível por 4. Divisível por 5. Isso aqui também é bem tranquilo. Se ele terminar com 0, é 5. Bom, viu? Se qualquer número terminou com 0, é divisível por 5. Se qualquer número terminou com 5, é divisível por 5. Exemplo, eu tenho aqui o 75. Tá? 75. 75 terminou com 5, divisível por 5. 107 não terminou nem com 5 nem com 0, então não dá pra dividir por 5. Tá bom? Então, o número vai ser divisível por 5 quando ele terminar com 0 ou 5. Por 6. Esse aqui também eu acho muito interessante. O 6, ele é uma junção de dois critérios. Quando que o número vai ser divisível por 6? Olha aqui. Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha aqui. O número é divisível por 6, se ele é par. Opa, como assim? Lembra que a condição do 2 aqui é par? Ou seja, ele tem que ser par. Ou seja, tem que ser divisível por 2. E se a soma do algarismo for divisível por 3? Ou seja, isso aqui, se ele é par, é o critério do 2. E isso aqui é o critério do 3. Conclusão. Se o número dá pra dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo, significa que ele automaticamente vai dar pra dividir por 6. Deu pra entender? Por exemplo, 756. Não pensa no 6. Vamos pensar no 2. Ele é par? Ele é par. Se ele é par, significa que ele dá pra dividir por 2. Beleza. Agora pensa no 3. Não esquece o 6. O 6 é a última coisa. Pensa no 3. Como é que eu sei que dá pra dividir por 3? Soma os algarismos. É assim? Somando 7 com 5 dá 12. 12 com 6 dá 18. 18 dá pra dividir por 3. Conclusão. 756 ao mesmo tempo deu por 2 e por 3. Automaticamente ele dá por 6. Se você pegar 756 e dividir por 6, vai dar exato. Quanto é? Não sei. Só fazendo a conta. De cabeça, não sei. Fazer a conta pra visualizar. Lembrando que isso, os critérios, não indicam... Eu tô brincando, tá? Eu sei. Não vem ao caso. Os critérios não indicam o valor da divisão. Não indicam. Os critérios dizem apenas o quê? Se a divisão vai ser exata ou não. Pode parecer que isso é importante, mas, poxa, você vai ver que isso é muito importante. Lá na frente você vai utilizar muito esses critérios. Tá bom não acertar agora mesmo. Certo? A partir de agora. Vamos pra próxima. Ah, interessante. Critérios de visibilidade por 7 não existe. Não tô ainda. Na verdade, existe sim. Inclusive, foi até recentemente. Tá com uns 2 meses. Tá? Um indiano de 10 anos de idade que criou o critério de visibilidade por 7. Curiosidade pra vocês. Podem pesquisar. Então, em maio e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Ele criou o critério de visibilidade por 7. Muito interessante. Ele saiu até na revista Galileu. É uma revista muito conceituada de ciência. Dá um lado lá. Critério de divisibilidade por 8. Só pra voltar do 7. Mas, o jeito que ele fez foi tão complexo que nem vale a pena você lidar como critério. Porque a intenção do critério é facilitar a tua vida. É mais fácil você dividir por 7 pra saber se dá ou não do que efetuar o critério que ele determinou lá. Mas, vamos continuar. Critério do 8. Aqui, pessoal. A partir do 8, ele vai ficar meio que repetitivo. Pra você determinar o critério do 8, só lembrar do 4. Não lembro não. Vamos voltar. O 8, ele é muito parecido com o 4. Qual é do 4? Quando os dois últimos números for divisível por 4. O 8, não. É quando os três últimos números for divisível por 8. Tá? Parágrafo do 4. Só que, em vez de você pegar os dois últimos, você pega os três últimos. Tá bom? Exemplo, 45.128. Pega só os três últimos números, ou seja, 128. Você verifica se 128 é divisível ou não por 8. Se for 128 divisível por 8, então 45.128 também será. Tá bom? 45.321. Pega os três últimos números aqui, ó. 321. 321 não vai ser divisível por 8. Então, não é. Tá bom? O do 9. O do 9 também se semelha muito com o do 3. O do 3. Soma os algarismos. Se a soma for divisível por 3, significa que aquele número x também é divisível por 3. O do 9 é a mesma coisa. Soma os algarismos. Se a soma for divisível por 9, significa que aquele número também é. O número é divisível por 9. Se a soma dos seus algarismos é o número divisível por 9. Tá bom? Por exemplo, 1985. 1985. Parece data... Uma coisa histórica, né? Não é não. 1965. Soma aqui, ó. 1 com 9, 10. 10 com 3, 13. 13 com 5, 18. 18 dá pra dividir por 9? 1 dá 2. Deu o exato. Significa que 1935 também dá pra dividir por 9. Porque se você pegar esse número gigante aqui... Diga que não, né? Mas se você pegar esse número aqui e dividir por 9, você vai observar que vai dar uma divisão exata. Tá bom? É muito interessante isso, né? 5, 6, 2, 5. O número é divisível por 10. Simples também, bem tranquilo. Quando ele terminar com 0. Se o número terminou com 0, significa que ele é divisível por 10. Tá bom? Exemplo, 5.420. Não importa. Terminou com 0, morreu, ele dá pra dividir por 10. E olha que interessante. Todo número que terminar com 0 também é par. Não é? Conclusão. Todo número que é divisível por 10, automaticamente já é por 2. E olha se por coincidência... Olha que interessante. E se por coincidência também for por 3, ele já vai ser por 6. Ou seja, se o número for divisível por 6 e terminar com 0, significa que ele dá pra dividir por 2. Não sei se eu vou entender. Por 2, por 3, por 5 e por 10. E dependendo do número formado também daria por 4. Assim vai. Mas é interessante saber que é possível, tá? Se por vários números ao mesmo tempo. Aí você vai ter que utilizar vários critérios. Mas isso aqui a gente vai aprender a praticar nas atividades. Eu vou passar uma atividade pra vocês. Só dar nada aqui no comentar o tempo. 19. Pessoal, rapidão, tá? Rapidão, rapidão, rapidão. Números primos. Pra poder fechar pra não fazer nada. Só sobre o primo porque não é necessário. Basicamente, foi o que é o número primo. Não tem nada a ver com a família, não, tá? Nada a ver. Família, irmã, não. Números primos. Números primos é só a forma de um nome dado. Deixa eu colocar em cima aqui. Deixa eu ver se... Vou botar aqui também. Números primos. São os números naturais que tem apenas 2 dividores. Lembra da nova passada. Tem que assistiu a nova passada. O que que são os divisores? Você vai ver lá direitinho, tá? Então, se determinado número só tem... Ah, você vai ter que ver lá. Espero que tenha visto, tá? Todo número, ele tem pelo menos 2 divisores. Quem lembra que são esses dois divisores? Pelo menos. Pode ter mais. Pelo menos 2. 1 e ele próprio. Lembra? Todo número tem pelo menos 1 como divisor e ele mesmo. Pronto. Se o número só tem esses... Se o número só tem esses divisores, apenas o 1 e ele mesmo, significa que ele é primo. Por exemplo... Aquele lembrou, por exemplo, que eu dei lá do vídeo anterior? Foi o... Eu usei o 6 e eu usei o 12, não foi? Quem são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Não é isso? O divisor de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Olha a quantidade de divisores que esse número teve. Foi razoável. Não foi apenas 2. Beleza. Agora pega o número 5. Quem são os divisores de 5? Apenas 1 e 5. Ou seja, o 5, ele só teve dois divisores. 1 e ele mesmo. Então, isso é o número primo. Então, o número primo nada mais é do que o número que só tem dois números, vamos dizer assim. Para vocês entenderem. O número primo é o número que só existe dois números e dá para dividir ele. 1 e ele mesmo. Tá bom? Por exemplo, o 17. O 17, quem são os números que dá para dividir o 17? Só tem... Se você pensar, o 2 não dá para dividir por 17. O 3 também não. O 4 também não. O 5. Todos esses vão se dar número quebrado. Vai ter resto. Então, não vale. Os únicos números que dá para dividir o 17 é 1, porque é divisor de todos, né? A gente já viu que o número 1 é divisor de todos os números. E o próprio número, que também é o maior divisor sempre, né? Então, o número 17 tem dois divisores. 1 e 17. Então, ele é primo. Ok? O 10 não. Olha aqui o 10, ó. O 10, ó. Tem um 1 que dá para dividir por 10. Eu tenho 2 que dá para dividir por 10. Tem o 5 e tem o 10. Então, eu não tenho só dois números. Então, significa que ele não é primo. Primo, tá? Lembra, para ser primo, só pode existir dois números. Um 1 e ele mesmo, tá? Esse é o último slide, só para observar. Observação, tá? Desculpa. Só existe um número primo par. Muito importante isso é lembrar. O único número que é primo e par é o 2. Tirando o 2, nenhum número par é primo. Com exceção do 2, tá? Se eu digo assim, cuidado, nenhum número par é primo, tá certo? Não, tá falso. Existe sim um número que é par e primo. Só tem um. É o 2. Beleza? Quem são os números que dá para dividir por 2? 1 e 2. Só existe dois números. 1 e 1 e ele mesmo. Então, ele é primo, tá? Então, cita alguns exemplos de primo, professor. 3 é primo, só dá para dividir por 1 e 3. 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo, 13 é primo, 17 é primo, 19 é primo, 37 é primo, 41 é primo. Todos esses números, ele tem vários outros, tá? Só tem dois divisores. 1 e ele mesmo. Beleza? Pessoal, espero que tenham entendido. Lembrando, nosso próximo vídeo, beleza, pessoal. Eu vou corrigir atividades, tá bom? Eu vou dar uma olhada nas atividades que eu passei para vocês. E vou corrigir, tá bom? Então, espero que todo mundo tente fazer as atividades antes, tá? Não dê olhada nos vídeos. Eu até queria como é que eu vou fazer a postagem desse vídeo. Não tem que ser posterior. Vocês não dêem uma olhada nas atividades. Mas eu vou pensar como é que eu posso fazer. Mas tentem fazer as atividades. Qualquer dúvida, entra lá no class e tira a dúvida comigo, beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.